E aí galera, Gonzaga aqui, trazendo mais vídeo aqui pra vocês, tô trazendo um vídeo agora de One Esse vídeo eu retirei da live, lá naquele site roxo Beleza One, obrigada Vou mostrar o som desse filha da puta aqui A build que eu tava fazendo na live era a barbecue de chile que toda vez que eu coloco sobremente no gancho A hora de quem está a mais de 40 metros do gancho é revelada por 4 segundos Arruinar, que enquanto o gerador não está sendo reparado Ele vai regredindo automaticamente a 200% da velocidade de progressão normal Andai, quem passa a 2 metros de um totem meu, quem passa do lado de um totem meu, tem a hora revelada por 6 segundos Enquanto esse totem está ativo, quando tirar meu arruinar, meu arruinar vai ser transferido para um totem comum E vai continuar acontecendo isso até tirar meu Andai E no One, que não pode faltar, Infectious Fright Toda vez que eu derrubo um sobremente, quem está no meu raio de terror grita e revela a posição por 6 segundos Onde eu tava usando esse Lion Fang, que aumenta a duração do meu poder, da minha Blood Fury E esse Akito Scratch Que aumenta a velocidade de movimento do meu M2 E é isso, mano, eu vou pra partida Não, velho, não pode falar essas palavras agora, meu Deus É, não pode, ô... Tá ruim Tá proibido agora É, mano Pode falar o quê? G-A... Não pode falar G-A-D-O no vídeo É, mano, esse não dá ban agora Tá de sacanagem É, sério É ofensivo É, ofensivo Ah, ofensivo É, falar a verdade é ofensa, né É foda Agora tem que chamar o cara de boi Bovino, velho, bovino Pode chamar o cara de pegador Comedor de xereca Chamar ele assim, comedor de xereca Vou falar assim agora Quando eu ver um cara desse equipe Que é esse aí, ó Esse pronome de tratamento aí Vou chamar ele de quê? Chamar ele de macho, mano Comedor de boceta É, que é isso que ele é, né É isso que ele é Ó, o Z-Penic resgatou o killer, hein Ah, não, bacana Não, cancela, cancela Não, mano, ele que pagou Tu tem que jogar de claw, velho Tá, depois eu jogo então, mano Mais tarde Já tem killer, já tem killer seleção É a próxima Na verdade, eu vou jogar de claw aí Eu vou jogar de... Que é a próxima, bacana A live é minha, moleque Vou jogar de blight Ninguém mandou tu botar uma... Eu vou jogar de blight E se o Drovex quiser que eu jogo de nurse Se o Drovex quiser que eu jogo de nurse Eu jogo, ele vai ter que selecionar também Ó, rag, ui Vai ter que jogar de rag, mano Jack boy vai tomar no seu cu, Jack boy Você não tá no Discord, valeu? Moleque doente Tá bom? Não Aí, ó Já tá a lista ali que você vai jogar, ó Claw, Reg e Legion Vou jogar amanhã com isso aí, mano Não Hoje é, amanhã, moleque Tu vai fazer live amanhã Mano, aí já bastou o bagulho Tu nem vai fazer live amanhã Então eu vou reembolsar pra vocês, mano Relaxa Não, mano Não trapaça, velho Não vou jogar que se inscreva, velho Não vou jogar Mano, tu botou o bagulho pra quem, então, na live, porra É pros trouxas ficarem farmando aí, né? É foda É que não vale porra ninguém É muito descanso com os viewers isso daí, velho É foda É foda, né, mano? Tô uma zaga caloteiro É, não tem palavra Porra, tá fora aqui Mano, moleque Mano, corre isso aí, que coisa é isso aí, moleque É o que, moleque? Que que foi? Ah, moleque, ele tá de hack ali, mano Não é possível, mano Essa curva é muito sábio pra fazer, mano É só abrir e virar o mouse E aí, Meg Calma aí, mano, eu tô chegando em tudo Nossa, é uma partida isso da hora, hein, Klaus Golado Klausinho Mano, ele tava aqui, né, ele tava Aí é foda Filha da puta Pony Oi, tia E aí, mano Toma pausada na cara Não Droga Ninguém viu aqui Cara, que leg é isso, tio Nossa, mano Nossa, mano Se eu fosse tudo, eu dropava cheque, mano Vai colar E aí, Fê? Porra, essa aqui é o contador Kyger aí nessa porra Tem sprint Nossa, mano, mas eu vou muito onar seu sprint, velho Ai, é foda Colocar 10 mil pra selecionar a porra de um kilo, vai tomar no cu Vou embolsar todo mundo e colocar 10 mil também, vai se foda Se o cara escolher um killer da hora, eu jogo Se o cara quiser trolar, vai ter que comprar essa porra Porra, mano, mas... Mais o que, bacana? Não, desculpa, eu vou tirar, eu vou, eu vou, eu vou... Não, mas agora que nós já compramos, tem que fazer esses três aí Reembolsar, vocês podem reembolsar, mano, relaxa Reembolsa, reembolsa, acabou, pronto Ninguém vai perder nada, bacana, relaxa, mano Tá todo mundo machucado pra motivar o poder, velho Tá dando xilique aí, porra É Tá dando xilique Porra, moleque Vou nesse aqui, velho Eu mandei lá no link lá, mano Nossa partida lá, depois que quiser ver É da hora assim, né? Tipo o Survivor que joga contra, mano Que partida, que que aconteceu lá? O roi de lado do cara Tava em line dele? Não, tava procurando as duas partes não Jogou duas vezes contra ele hoje Ai, meu Deus Voltou na ajoelhada Não ia chegar, droga Vou rever agora de novo, eu acho que saiu 10 vivo Saiu todo mundo Foi por trás, né? Se ele foi por trás, ele joga bem Ele foi por trás, ele joga bem, né, moleque? É, ele joga bem, né, Gonzaga Nossa, veio pra palha, mano Que isso, velho É o cara por trás Ele fingindo que ele não viu o que a gente falou Meu Deus, seu amor Não Só pensa em besteira, mano Não, você que tá pensando em besteira Só tô repetindo o que você falou Você que tá pensando em outra coisa Como que vocês tão falando com malícia na voz? Que malícia? Tô falando sim, filha da puta Não dá uma de maluco, não Tô puxando assunto, maldito Tô puxando assunto, maldito Mas que porra é essa? Ah tá, velho Peraí, peraí, peraí O cara subiu, velho Mano, o One quebrou na porta É o melhor, velho Melhor animação Ih, o cara caiu, velho Vai pela janela O Drawbacks não ia dormir? Oi Menino Jack, mano Menino Jack, mano Ah, o One é aquela ali, velho Que bacana, machucado pra lá Caralho Tá, acredita que falaram da minha resolução lá na live lá do cara? Foda, hein, mano Sério? Manda o tempo certinho aí depois, ô Malca Dos dois Mandei lá no link, velho Putz, mas eu não mandei o tempo, velho Aí é foda, bacana Você achou a primeira e a segunda já? A primeira, a primeira eu achei Tô vendo aqui, a primeira e a segunda foi recente Eu já mando as drogas Pode nem usar uma resolução diferenciada nessa porra, mas... Eu acho que bugou meu poder, velho Poder pode, você não colocou? Verdade, você vira até um ponto Tu vai subir de novo? Ah, mas aí... Tem que apunhar, né, Fenger? Nossa, eu pulei essa janela, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus Ah, eu fiquei preso, cara Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não coloquei esse bacana uma vez o gancho Não é possível, galera Vão ver Vão ver a live do Gonzaga, velho Malo Tá jogando de quê? Porra, esses moleques não fazem gem não? Puta que pariu, hein? Meu Deus do céu, cambada de lixo. Que isso bacana? Meu Deus do céu. Deixa eu dar um fushkin pra ver se vai falar merda no final, vamos ver. Se eu não falar nada, tá ligado? Tu jogou errado, né? Jogou errado. Jogou errado. Que porra é essa, moleque? Jogando de arruinar agora? Cadê o pop, bacana? Ó, o que ele falou aí? Peraí. Deixa eu gerenciar as recompensas aqui. Não fiz nada e ganhou. Vou começar a baixar o filme enquanto eu jogo de killer. Foi pra dar uma chegadinha na live pra ele assistir o Void, ele tomando pirocada. Ai, me inscreve. Net velha, fala. Fala, fala pra ele. Isso, isso, isso aí. Net velha, isso. Fala com ele bacana, tô jogando, dando porrada em você. Devolvi, devolvi os pontos aí, mano. Devolvi. Se quiser, agora pode comprar que eu vou escolher aí. Nossa, velho. Ok, isso aí é foco. E aí E aí Obrigado.